Não, 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 não joga! Gabriel! Então, agora chegamos no outro dia, com a massa já preparada para a gente trabalhar ela e fazer o croissant e o pão chocolate. Então, bora para o trabalho, né, Zue? Então, o tamanho aumentou assim um pouco, dá para ver que cresceu um pouco. E aí a gente só vai fazer uma metade e fazer a outra depois, porque é muito massa agora mesmo. Essa massa você quer trabalhar com ela quando ela está fria, então você vai ver que entre cada etapa a gente vai colocar na geladeira uma 10, 15 minutos cada vez. Então, agora, a segunda coisa que a gente vai fazer, essa etapa se chama o beurrage. Beurrage, onde tem a palavra. Pegue papel assim. Papel manteiga. Ah, papel manteiga. Então, você pega a sua manteiga no papel, aí você tem a sua manteiga no papel, você coloca no centro, você fecha e você vai bater essa manteiga para ter mais ou menos a mesma forma que a sua massa. E aí você coloca aqui, manteiga, agora que eu estou fazendo, posso falar para você, não muito mole, não. A manteiga tem que ser um pouco mais firme do que o que eu tenho aqui agora. E depois, volta com a sua massa e fecha. Então, essa coisa que a gente está fazendo agora, você vai colocar a manteiga dentro da massa, isso que vai ajudar a dar esse lado feitê no croissant. Em todas essas... Essas camadas. Camadas. Agora, você só tem que enrolar. Tem muitas técnicas, assim, muito específicas. É minha primeira vez, então, vou tentar te fazer o melhor que eu gosto e você também. E vai ser muito bom. Esquenta, não. Exatamente. Toma cuidado que quando você começa a ver a manteiga atrás da massa, já está pronto. Então, agora você vai fazer o primeiro pliagem. Que é a primeira dobrada. Você faz um no meio. Um no meio. E o outro no meio também. E o outro no meio também. Então, pronto. E então isso, você vai colocar na geladeira para 15 minutos. Então, você vai pegar a sua massa do outro lado, assim. Então, pronto. Agora, a gente vai fazer a segunda dobrada. Não é a mesma coisa que a primeira vez. Você vai colocar um no meio e você vai passar o outro em cima. E aí, normalmente, tem mais ou menos um quadrado, assim. E então, enquanto você está esperando para a sua massa esfriar, você pode já pegar o ovo, que é o único ovo que precisa nessa receita. Você pode pegar um recipiente pequeno e esse aí você só vai passar ele nos poassons e nos pão chocorá. Então, tecnicamente, é uma receita muito fácil e eu preciso de muita pouca coisa. Se você tiver um pouco de farinha só com um ovo e dois quilos de manteiga em sua casa, da ambobeira, faz um croissant. Aqui, a gente tem um pincel de comida para colocar na comida. É muito melhor. Você não tem mais. Use sua mão. Eu uso a mão. E mais 15 minutos depois e a gente está de volta com a massa. Então, agora, a última coisa que você precisa fazer é espalhar de cada lado um pouco, um pouco, para acabar com o rectângulo. Então, para fazer os croissant, você vai precisar de cortes com a massa fazendo triângulos, assim. E cada triângulo vai ser um croissant. Então, vamos lá fazer um aqui. Vem comigo. Vamos tentar aqui fazer. Pegou. Esticou ele. Estica, estica. Peguei na mão, assim. Dá aquela esticada. E... Enrola. Nossa, isso ficou muito horrível. Vamos ver se o da Zoe vai ficar melhor. Vamos ver. Olha a Zoe. Olha a Zoe. Olha a Zoe. Então, agora que a gente acabou a nossa croissant, perfeito ou não, agora você vai ter que pegar a sua mistura de ovo e você vai colocar com o pincel na sua croissant. Agora, você vai deixar isso na temperatura ambiente, pode deixar assim na sua cozinha, durante entre 30 e 120 minutos. A gente vai deixar o 120, esse tempo, para deixar a sua croissant crescer. Então, a gente fez a massa para os pão-chocolat. Eu fiz exatamente a mesma coisa, mas até melhor, porque segunda vez você consegue melhor. Então, prova que realmente é só treinar, gente. E aí, é só fazer rectângulos. Porque cada rectângulo vai ser um pão-chocolat. O chocolate, normalmente, é melhor de ter chocolate em barra. Aqui na França, a gente não tem muito isso, então eu tenho em quadrados. Também pego o chocolate meio amargo, chocolate preto. Você pega um, você vira uma vez, e você coloca um outro. Outro! E você vira até... E pronto! O pão-chocolat está feito. Muito mais fácil com a coação, gente. Muito mais fácil mesmo. Então, mais uma vez, ó galera, passar um ovinho aqui em cima. Pronto, a gente esperou assim de 20 minutos. E agora a gente vai colocar mais uma vez a mistura com o... Pronto, agora eu vou colocar tudo de uma vez só. Você pode colocar o pão em 180 graus. E você deixa uns 16 minutos. Você tem que ficar olhando, porque entre 16 e 18. Então... Eu acho que eu deixei realmente entre 16 e 18 minutos. Eu esperei a maioria ficar assim, dessa cor bem gostosa, né? Meio escuro. Esse pão-chocolat que Gabriel fez tom... Parece maravilhoso. Os croissant... A gente... Dá pra ver que no fim a gente tava começando a entender como fazer. Um croissant... Eu acho muito gostoso. Primeiro, olha. Tanto. E todas essas ramadas. Nossa, tá uma... Beleza. Tá muito gostoso. Espero que vocês vão experimentar. Curte esse vídeo, por favor. Nossa, olhem tudo que a gente fez pra vocês. Eu acho que a gente merece um like, né? Segue esse canal. E a gente vai ver vocês no próximo vídeo, semana que vem. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend